E aí pessoal, eu postei esse vídeo ali sobre os insetos, eu tô falando baixinho aqui pra economizar minha garganta que tá no estado crítico aqui, eu ainda tenho que fazer um, eu preciso dela. Eu postei esse vídeo sobre os insetos ali e o pessoal ficou achando que aqui em casa é desse jeito sempre, né? Mas não pessoal, aqui não tem inseto, aqui onde eu moro especificamente, né? Não tem inseto à noite, não tem mosquitos, durmo sem, nossa é uma paz você poder dormir sem ter aqueles bichinhos de pé do ouvido Ah meu Deus do céu, o bom de morar na zona rural é por causa disso, na cidade não, a cidade já é infestada de pernilongo Aqui eu não tenho esse problema, mas aqui em época de inverno, né? Nossa que frio, 24 graus É só começar a chover que os insetos vão procurar lâmpada, local mais quente, aí fica do jeito que tava ali, você vira a situação que tava Quando eu morava com minha mãe, a gente usava mosquiteiro, quem sabe o que é mosquiteiro? A gente usava mosquiteiro lá e o lado que você encosta no mosquiteiro, você dorme e você encosta no mosquiteiro O lado que você encostava, meu Deus do céu, de manhã tava todo picado de pernilongo, entendeu? Aquelas pintinhas vermelhas no corpo todo, o lado que encostou no mosquiteiro E naquela época a gente não tinha a mínima condição de ter uma central de ar em casa, né? Mesmo se pudesse ter a central de ar, aqui no Pará é absurdamente caro a energia Coisa que eu não entendo, porque a energia praticamente sai daqui, né? Três, acho que é três usinas que tem só aqui no Pará Vocês viram que eu mostrei foto do meu talão aí? 700 conto o meu talão de energia, pessoal, pensou? Aí aqui mesmo quem pode comprar uma central, acaba que um pobre não pode ter uma central de ar em casa Porque não vai aguentar pagar a energia A outra casa que eu morava, eu coloquei aí a central de ar Porque lá no início, quando eu comecei com os vídeos aí, eu só usava ventilador Aí você tem que ficar num quarto lá isolado pra poder fazer os vídeos lá pra ser do silêncio Aí eu não tinha condição ainda de ter uma central de ar Já poderia pagar, mas eu não tinha condição de manter o aluguel e manter a energia Aí eu usava ventilador Porque o quarto ficava lacrado e abafava e esquentava Aí quando eu ia fazer os áudios, eu desligava o ventilador enquanto eu gravava os áudios Aí terminou, eu ligava o ventilador de novo Aí ficava nesse negócio lá o dia todo, entendeu? Aí quando eu pude botar a central de ar, me ajudou muito, entendeu? Detalhe, a central fica ligada o dia todo, gente Mas olha aqui, ó A central aqui eu deixo no... dá pra ver aí? No 24, não dá pra ver direito não Minha central aqui, ó Fica ligada o dia todo, mas é no 24, pessoal Quase não gasto energia Mas, né, 700 conto Esse musqueteiro da esquerda aqui era o modelo que tinha na minha cama e na do meu irmão, né? Mas por ele ficar amarrado em cima Ele ficava amarrado em cima e pendurado ali Aí por ele descer fazendo esse negócio meio triangular Você acaba sempre encostando os pés nele Encostando nele à noite Não tem jeito, porque ele fica meio que apertado no lugar de você dormir, entendeu? Você encosta nele Aí o que minha mãe tinha na cama dela era desse aqui, ó Desse modelo Aí, mas eu tinha uma raiva de ter que levantar pra arrumar a cama e todo dia amarrar aquele musqueteiro em cima Aí eu olhava aquele modelo do musqueteiro da minha mãe, que era só puxar assim e botar de volta, né? Aí eu achava top de amarrar aquele musqueteiro dela, ó É umas coisas assim que... Que eu fico olhando hoje, quando é tão fora da realidade pra outras pessoas aí, né? Mas pra gente era água, nossa, caraca, eu quero ter um musqueteiro desse, ó E quando chovia à noite, gente Nossa casa é de madeira, né? Era de madeira E as casas de madeira aqui no Pará, gente, é bem diferente das casas de madeira da região sul, por aí, entendeu? É meio que uns caixote E a minha vizinha, nossa vizinha lá Tia Mundica Tia Mundica tem uns gatos, meu Deus do céu Que os gatos é gordos, gente Gordo, gordo, gordo Por isso que eu falo que eu não... É aceito a pessoa dizer que o gato tá passando fome Porque eles são pobres Gente, a Tia Mundica Ela tem mais ou menos lá uns 12, 13 gatos Porque o pessoal da vizinhança sabe que ela gosta de gato E fica abandonando gato na porta dela E ela é bem humilde Vivem da aposentadoria Porém, todo dia de manhã Ela tava nos açougues lá Aqui a gente chama de bofe, né? Aquele resto que sobra E ela pegava aquele bofe Cozinhava, fazia um mexidão lá E os gatos tudo gordos, entendeu? E saudável Sem ração O que que tem a ver a Tia Mundica na história? A Tia Mundica Tem uns gatos lá bem gordo Bem gordo mesmo Que... Ah, é muito engraçado Chega lá Vai perguntar Vai perguntar dos gatos pra ela Ela quer mostrar Ela tem uma... Ela tem uma alegria de mostrar o gato gordo Esse... Olha aqui Olha que o tamanho desse aqui Pega no colo o bichão lá Assim, ó E esses gatos dela Corria no telhado da gente É por isso que eu Hoje em dia Se eu for construir uma casa pra mim Eu não... Eu detesto casa de telhado Que elas telhinhas Eu quero... Se eu for ter uma casa minha construída Eu quero fazer de laje Porque... Eita, os gatos da Tia Mundica Pegavam a briga do nosso telhado lá, gente E eles pareciam... Eles eram tão gordos Que quando eles corriam no telhado Parecia que era gente correndo no telhado E afastava as telhas Tudo Aí quando chovia Água na cara da gente Ai, ai Perdi as contas De quantas vezes Tive que acordar de noite Pra virar o colchão na parede Pra esperar a chuva passar Aí eu lá Acordar de madrugada Lá com sono Sentado lá esperando a chuva passar Porque não dava pra dormir Porque a casa ia molhando toda Aí virava o colchão na parede Calar Esperando Esperando a chuva passar Pra poder botar o colchão De volta no lugar A casa ia molhando toda Não tinha um lugar que não molhava Aí tinha um dia Que os gatos correndo no telhado Aí tinha um dia que jurava de pé junto Que os gatos dela Não correm no telhado Não são meus gatos Meus gatos Não sobem nas casas Ela achava Que os gatos dela Gordo Não subiam no telhado, né Você vê o gato dia todo dormindo É de noite que eles viram louco Entendeu? Ah, Jesus Aí quanto tempo passa Ninguém quer saber Vem cá Pusado Aqui Ninguém quer saber Da tua vida fracassada Antes de mim Tem gente que gosta De saber um pouco da gente, Júlio Correção Tem gente que gosta De saber De mim Não de tu Às vezes ele esquece Que o nome da página Do canal é Júlio e eu O povo também quer saber Um pouco da minha história Meu filho O povo quer saber A história do Elan Mosca Jeff Bezerro Não de um cara Que vive às custas De um gato, né Meu amor de Deus Bicho A minha história de superação Também é boa, moço E o que é que tu superou Que eu não tô sabendo Se não fosse eu Tu tava morando Embaixo da ponte Uma hora dessa Começou E tudo ele começa A ficar jogando na cara Eu não tô jogando na cara Tô só falando a realidade, né Não É, né Teve sua parcela, lógico Mas tu sabe que eu também Né, Júlio Não foi só tu, não, bicho Quem é que trabalha Aqui o dia todinho, moço Ah, meu Deus do céu Vai começar Cada um que faça Sua parte, né Se tá achando ruim Dá uma vaga pra outro Olha, eu não gosto De ficar jogando na cara, né Mas a tua sorte É que um gato preto Apareceu na tua vida Senão eu tava Catamatinho Uma hora dessa Não chega a ser mentira Também, né Vai, manda um oi pro pessoal aí Abusado Oi, pessoal Abusado Oi, pessoal Boa semana a todos aí Tchau, tchau Tchau, tchau